Mês de dezembro começou, Bolsa Família, agora a expectativa das novas listas. E aí muita gente já está me perguntando, Alex, conta aí o que é que tem de novidade, o que é que a gente pode esperar, gente? Mês de dezembro está começando e com isso surgem inúmeras novidades para quem faz parte do Bolsa Família e do Cade Único. Será que agora em dezembro os pagamentos serão antecipados? E aqueles que estavam bloqueados, será que voltarão a receber agora? E o depósito do Vale Gás, será que mais famílias serão contempladas? E a situação do abono natalino, 10 terceiro dos beneficiários do programa Bolsa Família? Todas essas situações vou trazer a partir de agora aqui no canal Alex Silva Silva. Então fique bastante atento para você ficar atualizado de tudo. Primeira informação que eu quero dar para vocês é justamente esse calendário. calendário de dezembro, onde tem muita novidade, muitas programações. Por exemplo, dá uma olhadinha no teu celular. No mês de dezembro, a seguinte situação está prevista para acontecer. Olha só. Dezembro 2023. Olha no teu celular, olha no teu notebook. Gente, mensagem, dia 4, né? 4, mensagem de extrato visível no aplicativo Bolsa Família, no Sebeck e nos canais de pagamento. O que é isso, Alex? Entre os dias 2 e 4 está sendo fechada aí a fatura, ou seja, preparando aí a folha. E aí quando for no dia 5 ou dia 6, terça ou quarta-feira, você já vai conferir no seu aplicativo os valores a receber as novas famílias que vão entrar no Vale Gás, quem terá direito ao Vale Gás, tudo isso. Dia 14, atualização da base de acompanhamento da averiguação, né? Retirando pendências e impedimento de habilitação ao programa Bolsa Família no Sebeck. Essa ação é realizada com base na extração do Cade Único realizada em novembro, ou seja, no mês passado. Essa ação refere, aliás, essa ação reflete no processo de habilitação da folha de janeiro de 2024 do programa Bolsa Família. Muita gente está à expectativa, né? Outra coisa, dia 15 é a data limite para atualização cadastral das famílias para evitar as seguintes repercussões na folha de janeiro de 2024 do programa Bolsa Família. No caso, o bloqueio do Bolsa Família é que refere ao público 3. Já no dia 21, dia 21, agora de dezembro, atualização da base de acompanhamento das famílias unipessoais impedidas por ausência de inclusão, o upload de documentação no sistema do Cadastro Único, retirando aí pendências, impedimento de habilitação ao programa Bolsa Família no Sebeck. Essa ação, eu lembro que é realizada com base na extração do Cadê Único, realizada agora, nesse mês que está começando, dezembro de 2023, e tudo isso vai se refletir já para janeiro de 2024. Olha, a gente já está perguntando, Alex, fala da atualização. Gente, atualização do Cadê Único, atualização dos pagamentos agora nesse mês de dezembro, já que o mês está começando. Eu quero que você fique atento à seguinte situação, tá? Então, preste bastante atenção. Eu já mostrei em vídeos anteriores em que vários beneficiários foram acessar aí o aplicativo para saber sobre o pagamento que vai acontecer a partir do dia 9. Dia 11 cai na segunda-feira, mas já antecipa para o 9. E vários prints eu venho recebendo. E aí eu venho destacando esse, que diz o seguinte, essa escrita procurou saber o valor que ia receber, se vai ter direito ao vale gás, e aí ela questionou sobre o DISC 121. E aí a informação que ela recebeu foi essa, olha, ela foi lá, acessou, né? Verifico, isso já é atendente, em resposta à escrita, a beneficiária do Bolsa Família. Verifico que o benefício do Bolsa Família está liberado. Sendo assim, oriento que entre em contato conosco após os dias 2 e 4 de dezembro, ou seja, sábado e segunda, após essas datas, ou seja, dia 5, que é uma segunda-feira, ou dia 6, que é uma quarta-feira. Então, deixa eu só corrigir, terça-feira é dia 5, quarta-feira é dia 6. Então, o aplicativo só vai estar mostrando os valores já a partir da próxima terça ou quarta, 5 ou 6 de dezembro. E aí ela diz, sendo assim, oriento que entre em contato conosco após os dias 2 e 4 de dezembro, ou seja, depois de sábado e segunda, então na terça, que é quando ocorre o fechamento da folha de pagamentos, para confirmarmos a situação do benefício para o mês de dezembro, que é aí 12 de 23, dezembro de 2023. Ela questiona a atendente, deseja alguma outra informação? E a escrita diz o seguinte, então não tem certeza que vou receber em dezembro? Se referindo ao seu pagamento do Bolsa Família, Vale Gás, enfim. A resposta diz que, até o momento, consta liberada, porém, a certeza só teremos após o fechamento da folha de pagamentos. Oriente quem é de contato conosco após os dias 2 e 4 de dezembro, ou seja, depois de sábado e entre sábado e segunda, ou seja, só na terça-feira. Então, essa é a questão da situação de consulta no aplicativo, tá gente? Então, próxima semana, já na terça ou quarta-feira, já que os pagamentos vão começar mais cedo, então você já vai conferir os valores que terá a receber, tá certo? Só lembrar, olha, pagamento... O Ministério do Bolsa Família deve confirmar a antecipação para vários municípios em todo o Brasil. Só lembro que o pagamento, como você está vendo aí, o pagamento que começa na segunda-feira, dia 11, você já... Então, olha, NIS 11, aliás, NIS 1, que cai numa segunda, dia 11, pega antecipado num sábado, dia 9, tá? NIS 2, dia 12 de dezembro, uma terça-feira, NIS 3, dia 13, NIS 4, dia 14, NIS 5, dia 15. Aí vem NIS 6, pagamento que cai na segunda, dia 18, antecipa para o sábado, já dia 16. NIS 7, 19, NIS 8, dia 20. NIS 9, 21, encerra com NIS 0, dia 22 de dezembro, tá certo, pessoal? Então, esses aí são os pagamentos, ok? Então, fica atento aí, tá certo? Mais de 200 municípios em todo o Brasil, o governo deve confirmar antecipação, sim, senhor. Cidades do Paraná, Santa Catarina, talvez Rio Grande do Sul, né? Devido aos ciclones, às chuvas, à cheia dos rios. Também no norte, Amazonas, Pará, Amapá, Acre. Tava uma seca, tava não, continua, só que já voltou a chover. Então, o governo deve confirmar como antecipou os pagamentos de novembro. De novo, agora em dezembro, então, a qualquer momento será confirmado isso, ok? Lembro de novo, gente, continua a nossa campanha. Olha só, nesse mês de novembro, tivemos a entrada de 260 mil novas famílias. Agora, em dezembro, deveremos ter novas famílias, tanto no Bolsa Família, quanto no Vale Gás. A expectativa é muito grande. Quem nunca recebeu o Vale Gás, fique atento. Muitas famílias poderão, digo poderão porque a gente tem que esperar a forma oficial o governo anunciar, tá? Então, participe da nossa campanha. As listas pra esse mês de dezembro são grandes. Tem lista de novas famílias, filha de espera, né, vai andar. Lista de desbloqueio, principalmente pessoas que moram só, que estavam com dois, três ou mais meses, voltarão a receber. Não é todo mundo, mas alguns voltarão. Famílias com dois, três ou mais membros também voltarão, desde que a data prévia confirme que essas famílias que fizeram a atualização estão tudo certinho com elas. Então, novas famílias e famílias que foram bloqueadas poderão voltar numa grande quantidade agora em dezembro, tá? Retroativo, lista de retroativo. Tem muita gente que vai receber uma bolada. Eu já vi beneficiários com quatro meses que estavam bloqueados e voltou a receber no mês de novembro. Tem gente que ainda está bloqueada e poderá voltar a receber agora em dezembro. Gente com dois meses, três meses, quatro meses, até cinco meses, dá direito ao retroativo se o erro foi do governo, tá? Agora, quando completa seis meses de suspensão ou bloqueio, se você for desbloqueado, não tem direito a receber o retroativo. Apenas quem tem até cinco meses suspenso ou bloqueio, tá? É uma regra que o governo tem essa agora, né? Nesse mês de dezembro, teremos as listas também de regras de proteção e também bloqueio, suspensão e cortes. Mas, lamentavelmente, já temos uma lista com dois milhões e seiscentas mil pessoas que entraram na regra de proteção. Ou seja, estão recebendo apenas a metade. E agora, em dezembro, esse número pode aumentar, pode chegar a três milhões. O ministro Ayrton Dias deixou claro que se houver algum tipo de erro, se você não concorda, volte no CRAS, refaça a atualização e aguarde. Se tudo estiver certo no seu cadastro, você pode voltar a receber o valor integral e sair dessa regra de proteção, tá? Tá vendo esses dois valores aqui, 167 e 300 reais? Eu já venho falando, os 300 reais tratam-se para as mães-chefes. Atenção, as mães-chefes do estado de Pernambuco, a Assembleia deve aprovar a qualquer momento. A governadora já deu ok e agora a Assembleia está debatendo e deve confirmar a votação. Se tudo der certo, todas as mães que fazem parte do Bolsa Família moram no estado de Pernambuco. Se você recebe 600 o bolso, então você vai ter direito a mais 300, vai dar 900 reais. Se ele tiver filho de até 6 anos, na hora que você receber 900 reais, na hora que o seu filho completar 7 anos, aí perde o direito de receber os 300 reais. Pagamento sai quando, Alex? Eu acredito que seja em janeiro ou fevereiro do próximo ano. Por quê? Porque o mês de dezembro começou e a Assembleia ainda está definindo isso aí, tá certo? Os 167 reais, esse valor aqui vai ser para os estudantes com 14, 15, 16 até 17 anos. O presidente Lula já enviou para o Congresso, o Congresso agora tem quatro meses para poder definir esse futuro dos 167 reais. Então, você tem filho da escola pública, fique atento que a notícia é maravilhosa, tá? Tudo dando certo, muitos, mas muitos alunos da escola pública, estudantes com 14, 15, 16 até 17 anos. As regras serão anunciadas através dos debates e votação que irão acontecer no Congresso Nacional, tá? Então, só lembrar que o pobre de ensino médio deve receber 167 reais por mês e poupança de 3 mil reais. O governo está definindo isso aqui. Então, a partir dessas simulações, a pasta comandada pelo ministro Camilo Santana, o ministro da Educação, chegou a uma proposta de bolsas mensais que representarão 2 mil reais por ano para cada aluno beneficiado. Então, é 167 reais e 3 mil ao todo. Primeiro ano, 800 reais. Segundo ano, 1.200 reais. Seu filho faz o terceiro ano, mais 1.200. Então, vai ser 800 reais, mais 1.200 dá 2, mais 1.000 reais no final, dá 3.000. Repito mais uma vez, 800 reais no primeiro ano, 800 reais. 1.200, aliás, 1.000 reais no segundo ano, dá 1.800. E 1.200 no terceiro ano, então somando 800 com 1.200, 2.000. E mais 1.000, 3.000 reais. Então, vai ser o total de 3.000 reais, sendo que 167 reais por mês. Lembre-se, se você tem filho com 14, 15, 16, até 17 anos, se o Congresso confirmar, se o Congresso definir isso aí, então esses serão os valores que você terá a receber. Quando, Alex? Tudo indica, depois que o Congresso aprovando, o Congresso tem aí quatro meses para debater isso, então a gente já conta com final de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, deve sair lá para o mês de março, março ou até mesmo abril. Se tudo der certo, você que tem aluno, você que tem filho e aluno de escola pública, ele tem que estudar, ele não pode abandonar. Se abandonar, perde o direito. Está certo? Ok, pessoal? O abono natalino na Paraíba é de 64 reais, já começa sábado. Atenção, você que tem NIS 1, você que faz parte do Bolsa Família, são setecentas, mais de setecentas mil famílias que vão receber, no mínimo, seiscentos do Bolsa, mais sessenta e quatro reais do abono natalino na Paraíba. Em Pernambuco, o abono, que é o 10 terceiro, muito chamam assim, só vai começar no próximo ano, 2024. Deve acontecer em fevereiro, março ou abril, um desses três meses. Nesse ano de 2023, o pagamento saiu atrasado. Saiu no dia 19 de junho. Bom, a governadora lá de Pernambuco atrasou, mas pagou. Próximo ano, a expectativa é que volta ao normal. Pague entre os meses de fevereiro, março ou abril. Vamos aguardar ela confirmar esse prazo. Pessoal, tranquilo aí, certinho. Muitas informações, ficou atento a tudo isso. Pronto, agora deixa eu trazer aqui, né, coisa que a gente sempre faz dizer. Palavra de hoje, que diz o seguinte, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, olha só. Livro de Filipenses, capítulo 4. Livro no verso 13, que diz aqui, olha. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele? Jesus Cristo. Você que crê em Jesus como seu Salvador, você que já vem aí sempre orando, perseverando, pedindo a Deus, agradecendo pela sua vida, pelos livramentos que ele dá, que ele nos dá, que dá também aos nossos familiares, filhos, pais. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Ô Alex, eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo como meu Salvador. Só que eu estou passando uma situação delicada, uma situação difícil. Às vezes alguém doente, alguém desempregado, situação difícil financeira. Gente, quem diz que seria fácil viver? A vida é bela, é linda, mas o próprio Senhor Jesus disse isso, que nessa vida terias aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, do jeito que Jesus Cristo venceu, você também vai vencer. A palavra é sabedoria. Peça a Deus força. Peça a Deus sabedoria para você resolver os seus problemas, para que o Senhor possa mandar as ordens para os seus anjos, mandar a sua bênção, mandar aí o que você espera, o que você deseja. Tudo é no tempo de Deus. Às vezes a gente ora agora e já quer que Deus resolva no outro dia. Tem gente que consegue, porque chegou o tempo. Tem gente que demora uma semana, um mês, meses, até ano. Então, fica atento. Deus está no controle de tudo. Tudo acontece com a permissão dEle. Tudo é no tempo dEle. Tudo é no tempo. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, fala isso. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Então, seu tempo vai chegar. Está delicado, Alex. Está difícil. Estou na necessidade tremenda. Converse com Deus. Peça a Deus. Como se você estivesse conversando aí. Antes de você dormir, eu sempre oriento. Conversa com Deus. Não tem ninguém ali. Está todo mundo dormindo. Você fala com Ele. Deus sabe os seus problemas. Ele não sabe, mas Ele quer ouvir você falando. Eu agradeço pela minha vida, pelo que eu tenho. Às vezes a pessoa tem pouca coisa, mas peça o suficiente. Seja grato. A palavra é seja grato a Deus. No momento certo, na hora certa, Deus vai enviar teu galardão, a tua bênção. Eu não estou falando que a gente deve procurar a Deus só atrás de bênçãos. Não. O importante é a gente procurar salvação. Estar sempre em harmonia, em comunhão com o nosso Senhor. Dê o seu lar. Ofereça a sua vida a Deus. Senhor, me usa como teu vaso, como varão, como varoa nas tuas mãos, Pai. Eu me arrependo do que eu fiz errado. Eu errei muito, pequei muito, mas hoje estou no teu caminho. E o Senhor, quando sonda o nosso coração, quando Ele vê que houve arrependimento, Ele perdoa e junta tudo que você fez de errado e joga no lago do esquecimento. Uma nova criatura você se torna. E o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, de dentro para fora, de dentro para fora. E você começa a ver as pessoas como almas, que precisam ser salvas. Você começa a ver as pessoas com amor. E é isso que a gente deve ver as pessoas. É isso que a gente deve ver o próximo. Com amor. Tudo que a gente está vivendo aqui, tudo que a gente vê com esses olhos carnais, é passageiro. Temos que olhar com os olhos espirituais, que um dia estaremos eternamente na glória, no céu, reinando com o Senhor. O Senhor não esqueceu de você, o Senhor não te abandonou. O que estamos vivenciando, o que estamos vivendo nessa vida é uma temporada. É uma poeirinha. 50 anos de vida, 60 anos de vida, 70 anos de vida, 80, isso não é nada. Não representa nada quando a gente fala uma coisa chamada eternamente. Séculos e séculos, eternamente. Por isso estamos aqui passando apenas um teste. Um dia desse era menino, criança, brincava de bola, não tinha responsabilidade. Hoje é diferente, sou pai de família. Assim como você, você que é pai, você que é mãe, um dia era uma menina, um menino, brincava, hoje tem responsabilidade. Por quê? Porque vai crescendo, as responsabilidades vão chegando e assim, passa tão rápido, tão rápido. Então fica atento. O Senhor não quer perder você. O Senhor está te dando uma oportunidade. Você pode dizer aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é aquele? Jesus Cristo de Nazaré. Creia somente. Apresente seus sonhos a ele. Senhor, eu tenho esse projeto. Será que vai dar certo para mim, pai? Apresente suas dificuldades, suas perseguições. Tem muita injustiça acontecendo, mas fale com Deus. Tenha um propósito nessa vida. Converse sempre com Deus. diariamente, Deus nos dá 24 horas para a gente viver, trabalhar, estudar, criar filhos, ter alegrias. Infelizmente, na vida tem tristezas, mas dessas 24 horas ele também quer um tempo para ele. Converse com ele. Converse. Senhor, obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelos sonhos que eu realizei hoje, mas ainda tem mais. Tenho esse problema, tenho esse problema de doença, tenho esse desemprego. Estou com essa ação na justiça, pai. Eu te clamo. Ouve, pai. Meu clamor, meus pedidos. E comece a falar com ele, como se estivesse ali, em harmonia, em comunhão. Como se estivesse... Então, você tem que estar em harmonia. Faça isso, tá? E você vai ver toda a diferença. No final da história, você vai olhar e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena abrir mão desse mundo, dos prazeres carnais, dos prazeres dessa vida, para se ver ao meu Deus. Ao meu Deus. O meu Deus. O meu Redentor vive. Lembre-se disso. O meu Redentor vive. O seu Redentor vive. O nosso Redentor vive. Tá? Ele está voltando. A qualquer momento, as trombetas vão suar em todo mundo. Toda boca confessará que só tu és Deus. Todo joelho se dobrará. Quem crê, quem não crê, quem teme, quem não teme. Todos, tá? E aí, o grande livro da vida será aberto. Nesse livro. Quem tiver o seu nome escrito nele, estará eternamente no caminho certo, vivendo com o Senhor. Infelizmente, se você não tiver o seu nome nesse livro da vida, ficará de fora. Lamentavelmente. Pense nisso. Pense depois da vida. Comece a se preparar hoje, agora. A salvação não é para amanhã. A salvação é agora. Pense nisso. Ó. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, amados? Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, familiares. Pelo menos cinco pessoas da família. Amigos, parentes, vizinhos, tá? Você participa de um grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo e manda para esse grupo do WhatsApp, tá? Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém? Amém, amados? Aliás, você já deu joinha? Já deu like aqui? Aqui embaixo? Já deu a moral? Já deu esse joinha? É importante. Faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que quer apreciar as nossas informações. E aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão, tá? Ó, pente fino, continua, hein? Pente fino. O governo está usando a nova ferramenta e deve enviar mensagens para mais beneficiários nesse mês de dezembro e também já no início do próximo ano. Só para você ter ideia, o governo bloqueou, suspendeu mais de 8 milhões e 300 mil famílias só no governo Lula. Mais de 8 milhões e 300 pessoas. Inclusive, está aí, bloqueio, suspensão e cortes, né? E vai continuar isso aí. A nossa luta também, além do novo auxílio de 167 reais, temos também a luta pelo Bolsa e Internet, hein, gente? Próximo ano, expectativa que o presidente Lula coloque isso em pauta. Ele prometeu, Bolsa e Internet, bora confiar e esperar que saia do papel no próximo ano. Tá certo? Ó, terça ou quarta-feira, os aplicativos já vão começar os novos, atualizar os novos valores, vale-gás, novas famílias no vale-gás, novas famílias que serão desbloqueadas, enfim. Mais informações, você digita aí no Disque 121, esse zap, 61-4042-1552, 61-4042-1552. É o zap do Bolsa Família, atende seguro defeso, atende BPC, atende a isenção de energia, enfim, tá? Ok, pessoal? Pessoal, tô no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá no Instagram, blog Alex Silva e também tô na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com, ok? O link fica aqui embaixo. Fica atento, hein? Terça ou quarta-feira, você vai ver se você vai ter direito ao vale-gás, quem vai voltar a receber o vale-gás, quem vai ter direito a retroativo, desbloqueios, enfim. Fica atento, ok? Deus abençoe, pessoal, a gente se encontra, hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau!